Bom, Chico, me pediram para te fazer uma pergunta e baseado numa entrevista que você deu há pouco tempo, numa revista onde você declarou que o artista não tem sexo eu gostaria de saber se baseado nisso alguém te perguntasse se você é um homossexual qual seria a sua reação? Isso te causaria alguma surpresa? Não, eu poderia ser um homossexual quer dizer, se eu disser que não sou homossexual, parece que estou me defendendo aqui não tem maior importância se sou ou não sou homossexual digo que não sou, mas não preciso acreditar nisso o artista, quando eu estou criando uma música, um texto de teatro e tal eu posso estar incorporando um homossexual eu tenho que incorporar, esse cara tem que estar na pele dele eu aqui entrevistado, eu não sou por acaso um homossexual mas o Chico, a quem você fez essa pergunta ele é homossexual, ele é operário, ele é mulher ele é marginal, em todos os sentidos não é?